Então tá, né? Pelo amor de Deus. 8h12 agora, hein? Gente, olha só, uma imagem triste e ao mesmo tempo revoltante. Vamos para o litoral do Estado. Por lá, três mulheres fizeram uma limpa numa farmácia e deixaram um grande prejuízo para o empresário. Você vê imagens captadas por câmeras de monitoramento que são instaladas no estabelecimento e registraram a ação das criminosas. Esse caso aconteceu no litoral do Estado. Veja aí, caso você reconheça ou tenha informações a respeito dessas ladras, denuncie, por meio do canal do Disque Denúncias, o 181 da Polícia Civil, tem também o 197 da Polícia Civil, tem o 190 da Polícia Militar, enfim. Importante a sua denúncia, a imagem é boa, hein? A qualidade é legal, dá para reconhecê-las, sem muita dificuldade. Dá para reconhecê-las. E pela maneira que elas agem, vamos falar, né? Não foi o primeiro caso, não, não foi o primeiro furto, não, né? E bem alinhadas, né? Bem vestidas, você percebe aqui, ó, do canto novinha de tudo, né? Novinha. E está ali, ó. Ladras fazem a limpa em farmácia de Paranaguá. Será que tem cura? Acho que não, né? Isso é sem vergonhice, né, gente? Fala aí. Olha como ela é ligeira. Olha a habilidade. Mas não usa essa habilidade toda para o lado bom, né? Usa para furtar, para deixar prejuízo para quem está trabalhando.